É um cervezão que vem fazendo a diferença aí, botando a galera pra acelerar, pisar lá dentro da bomba das unidades, que nós não tem preguiça, falou migão, seguro do Tamirão nove reis. BR-153, a BR mais badalada do clube terrestre. Incrementando aí o cervezão Tamirão nove reis. Só pra galera que tem pressão, hein? Daqui a pouco chegar no Cease, encostar o cargueiro e ficar tudo de boa. Vai vendo, vai vendo moído aí. Um abraço a galera do baú também, chega lá no Belém, solta as mangueirinhas, puxa o gavião. Aí tudo de boa. Quem se lembra dessa aí? Olha ela de volta aí no CDzão Tamirão nove reis. Ai mamãe, por que você foi me ter? Mamãe me boia! Demorou, demorou, mas tá aí o CDzão. Tamirão nove reis. Música Fazendo a abertura do Dua Lente Mix, hein? Melisandas e Leira, o Web L. de Richans. Dragas Gócate e Leira, o Web L. de Richans. C Fifth Papyrão deОpo眼 Nerd Artigalão de Vруêzo do P И Salt Auditão de Vruêza do Dua P and a Fe Kouaça pro Jumbo E Subquércialista. Vruêzo do P and a Fe Kouaça pro Jumbo E O Web L. de Róm Jumbo NÃO, 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 NÃO. Põe, 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 põe Olha ela aí, no hino de Belo Remix Pode ver, Wagner, tem exclusiva pra galera A galera tá bem, 153, galera que passa pela Dutra, pela Ianguera Fernando Dias, Faria Lima, vai vendo Roda pra ele nesse lindo e belo Brasil. Um abraço a galera da 262 também aí. Galera que percorre a 262 do estado de Minas Gerais. Aí tá vindo mais uma noitada, tá vindo mais uma madrugada, amigão. Daqui a pouco amanhece o dia e nós tá em ativo aí. Esse CD é feito pra galera que aguenta ficar 60 horas acordado aí. Falou. Quem não aguenta, quem não aguenta pode tirar.